Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal Osmar Kola. Olha só, se você ainda não é inscrito no canal e gosta de marketing digital, redes sociais e programas, então você tem que estar inscrito aqui no canal. E para você se inscrever, basta só clicar no botãozinho logo abaixo em se inscrever, beleza? Então se inscreve aí, assim você dá uma força para o canal. E não deixe de dar um like, porque é muito importante, assim o YouTube vê que o vídeo é interessante e joga para mais pessoas visualizar e ficar sabendo nessas novidades, tá bom? Então dá uma força para o canal também. Vamos lá para a tela, então vou mostrar para você como que faz para você colocar, como diz o título já, aí colocar mais pessoas na sua equipe no Canva. Você que tem Canva Pro, você pode dividir até cinco pessoas aí, compartilhar esse teu Pro com mais você e mais quatro pessoas, sendo cinco pessoas aí formando uma equipe no Canva. Aí você pode estar passando, então dividindo aí esse teu Canva pago com mais outras pessoas que são da sua equipe e todos vão ter a melhor e maior qualidade, como tirar o fundo da imagem, como muitas e outras funções bem bacanas que vão ter, como fotos exclusivas, imagens exclusivas e tudo mais. Essas pessoas da sua equipe também vão ter direito a ter e usufruir da melhor ferramenta, no caso aí hoje em dia, que a gente utiliza. Quem não conhece o Canva, né gente? Então, vamos lá para a tela, vou mostrar para você como que você faz para adicionar essas pessoas e deixar com que elas utilizem agora o seu plano Pro também. Divida aí com eles, tá? Vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, para você deixar o Canva aqui, né, então liberar ele, o acesso dele para mais pessoas, pessoal, como mostra aqui, você pode estar adicionando na tua equipe até cinco pessoas, né, então, por exemplo, eu já tenho três da equipe, você pode compartilhar aí em seu plano Pro até cinco pessoas, então, você aqui tem aqui embaixo a equipe, tá, você cria aqui o nome da tua equipe e tem a opção de convidar, tá? Isso aqui, ó, é bem aqui no início mesmo, ó, é no início do Canva, quando acessa o canva.com, já vai aparecer aqui, ó, para você, tá, para criar equipe e tudo mais, né, então, é bem simples, você vem aqui embaixo, então, se você quiser colocar mais pessoas, pessoal, olha só, você pode vir por aqui, ó, em convidar membros, ou você pode vir por aqui também, ó, ó, mudar equipe, se você tiver mais que uma equipe, até para também configuração de criar equipe, tá, vem tudo por aqui, ou também vai aparecer a opção aqui, então, quando você clica aqui, ó, por exemplo, em convidar membro, simplesmente você vai poder fazer dessas duas formas, você pode copiar esse link aqui, ó, e enviar no WhatsApp, ou enviar numa rede social aí, no e-mail, como você desejar para essa pessoa para convidar, ó, já diz aqui, né, que ela vai poder ter acesso e tudo mais, ou você simplesmente adiciona o e-mail dela aqui, da pessoa que você quer compartilhar o seu pró, e aí ela vai receber o convite, você clica aqui depois em enviar convite, e ela vai receber por e-mail o convite, então, esta pessoa deve daí depois escolher se vai entrar, acessar a conta dela com o Facebook, ou com o e-mail, e ela escolhe uma própria senha para ela acessar a conta dela, como pró daí, com o convite, tá, é dessa forma aí, então, que você consegue adicionar pessoas, tá, aqui em sua equipe do Canva, para dividir todas as tarefas, e liberar para ela todas as funções pró, beleza? E deixar uma dicazinha bem interessante aqui para você, que usa o Canva em branco, e aqui, ó, lembrar que aqui em configurações também, pessoal, aqui embaixo, já deixar uma dica bônus aqui, ó, que eu vi esses dias e estava em branco, aqui você pode vir aqui em tema, ó, e se você quiser, o teu está assim, né, é normal, todo mundo usa assim, se você quiser deixar em modo escuro, ou sincronizar com o sistema, eu deixo assim em modo escuro, ó, fica bem bacana, tá, até os olhos agradecem para você visualizar, não força tanto os olhos e tudo mais, tem essa recomendação sempre em modo escuro, por isso que muitas redes sociais tiveram a opção de modo escuro, o Canva também tem, tá, tá aqui, então, é uma dica bônus aí para você que quiser colocar seu Canva em bônus, em modo black escuro, beleza, pessoal? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado e entendido também, né, e também, claro, agora colaborado e ajudado outras pessoas e colocando elas na sua equipe aí, trabalhando de uma forma muito melhor, legal, desenvolvendo trabalhos mais profissionais com essa ferramenta, tá? Então, pessoal, gostou? Como eu já pedi no início do vídeo, deixe esse like aí para ajudar, não te custa nada, é só clicar no botãozinho ali, e já dá uma força bem bacana para nós, para nós que fizemos vídeo muito importante, tá bom? Então, pessoal, logo mais eu volto com outros vídeos, dicas, programas, tudo que é bom e legal aí, que faz, que claro, você deve ter interesse para ajudar vocês, tá bom? Grande abraço e até mais!